Olá galerinha de YouTube, quem fala aqui é o Megaton X, é o Megatonzão, deixa lá o seu lecão E hoje cara, vou mostrar um videozinho aqui, o cara matando o Tarbossauro, ele mais um amigo, beleza? Metendo o pau mesmo, o cara tira um crítico imenso, então confere lá o vídeo, deixa o like aí, beleza? Se não for inscrito, se inscreve no canal, é isso aí, vamos lá, solta a vinheta! Cara velho, o cara vai meter o pau agora no Tarbossauro, mano, olha só o crítico, mano, é 1400, agora é ele e mais um cara, mano Mano, todo mundo vai matando o Tarbossauro, cara, então, eu sei lá, velho, esqueci do livro, mano Mano, todo mundo vai matando o Tarbossauro, mano, você vai matar tranquilo, mano Olha só, olha só, olha, olha o cara de crossbow, mano, de crossbow, dois de crossbow aí pra matar o Tarbossauro Dois de crossbow pra matar o Tarbossauro, vai matar tranquilo o Tarbossauro aí, do G, leva 65 Tiro 2496, mano, o Tarbossauro, vai matar tranquilo, mano Meu Deus, 1400, 1600, o outro cara tá tirando 500, tá painho, o outro cara tá tirando pouco, mano Mas ele tá, tá bravo, mano, tá bravo, tá tirando muito live aí do Tarbossauro, mano Vai matar o Tarbossauro, vai matar o Tarbossauro, não tem como Tchau, foi down, foi down o Tarbossauro, morreu Tchau, 1000, 1100, virou 473 aí no final Matou tranquilo o Tarbossauro, mano Mano, farmarra muito, mano, farmarra muito esse jogo Matar o Tarbossauro solo, solo, mano Muita que não deu pra guardar os vídeos, que os vídeos foram deletados no outro canal Perdi os vídeos todos durando, velho, tinha muitos vídeos massa pra vocês Então, cara, se gostou aí, deixa o feedback Diga aí, o que você achou desse cara matando o Tarbossauro aí, mano Tirou muita onda, mano Então é isso aí, falou Tchau, tchau